E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu Veja só no que deu, veja só no que deu Veja só no que deu, veja só no que deu Tá se sentindo mirada sozinha, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não Tá mais chorando de barriga cheia, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não E quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com os erros da vida termina prendendo Hoje tá escolhendo o que faltou E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu Vai, safadão Vai, safadão Veja só no que deu, veja só no que deu Tá se sentindo mirada sozinha, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não Tava chorando de barriga cheia, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não E quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com os erros da vida termina prendendo Hoje tá escolhendo o que faltou E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu E aí E aí E aí